Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Giza Costa Hoje eu vim no atacado, gente Ih, peguei um carrinho aqui, mas está ruim Eu vim aqui no atacado No Economix Novo Hamburgo Fazer umas compras É, vamos ver o que tem de promoção aqui, gente Vamos ver como é que está aqui Novo Hamburgo, faz tempo que eu não venho aqui Então, bora lá pegar um carrinho Para nós entrar Deixa um like Está bem tranquilo Chegamos aqui Levando 1,49 Deixa eu ver se esse aqui tem De arroz Acho que esse aqui é de milho Vou levar um desse aqui para as crianças fazerem legal Ó Ó, gente 11,39 Ah, o Scala Mas está o mesmo preço ali do outro Eu comprei esse aqui, ó Ó, aqui está 6,99 Unidade 7,20 Ó, se levar 6 Mas lá no outro a unidade é 6,99 Daí vale mais a pena Aqui tem maionese 1,99 Pão Mostarda, 99 centavos Ah, 49 centavos Esse aqui Um gal de arroz Acho que qual que é melhor Vou levar esse aqui Acho que a marca é melhor Vamos ver o que é que tem aqui Este aqui de frango Olha aqui, gente Olha aqui, gente 69 centavos O Shaquita 69 centavos o Shaquita Ah, que delícia Aquelas pitulinhas, ó Por 79 centavos também Mas vale para ele levar essa aqui, né Maior Então, gente Está bem tranquilo Eu achei até que ia ter mais movimento Hoje Mas está bem tranquilo Vou pegar creme de leite aqui Eu não tenho mais Está 1,51 Vou pegar 3 Aqui tem chocolate, ó, gente Só que aqui já foi mais barato Agora não está tão baratinho assim, ó 17 Já foi mais barato o chocolate Nesse mercado Comprei muito Aqui tem frutas também, ó Vamos ver o que tem de fruta ali Vamos ver qual leite está mais barato Acho que o leite mais barato aqui Eu acho que é 2 Acho que o leite mais barato é 2,89, né Não, esse aqui Esse aqui é amanhecer É Não é muito mais barato, não Esse aqui é um leite mal, gente Comprar em atacado é muito bom Eu adoro comprar em atacado Eu dou sempre prioridade para comprar em atacado Porque a gente faz muita economia, né, gente Quanto mais tu comprar, mais unidades Tu comprar, mais economia tu faz Então por isso que eu gosto Chovendo um pão aqui Estou sem forno ainda, gente Mas logo eu vou estar com fogão novo Vem novidade, vou contar para vocês E eu ganhei um fogão novo, gente Mas vocês vão saber quando eu comprar De quem que eu ganhei Estou muito feliz, gente Muito feliz mesmo Esse requeijão está barato Esse aqui está 2,49 Vou levar esse Vou pegar um desse aqui 2,39 Está barato Gente, eu adoro esse aqui Esse aqui é chambinho Esse está 4 Quanto que está esse aqui? 3,99 Ele é bem barato Acho que eu vou levar um desse aqui Para mim Abacaxi Vou levar um de abacaxi Qual que é esse aqui de 900 Bebida lá Deu morango, tirol 900 gramas Eu acho que é esse aqui É Mas eu vou levar um desse Essas pastelinhas 10,90 Vou levar uma pastelina aqui, gente Não, não é essa aqui 200 semente Acho que é mais barato, né? É, eu quero Obrigada Mais barato Presunto Presunto é caro Mortadela Mortadela Presunto Mortadela Peito Tudo mais caro Para esse aqui de 500 9,98 Tem mais frio Salsiça Salsiça Aqui tem carne Tudo caro 15 reais Aqui está valendo Bananinha O que é isso? Bananinha Bananinha Por 15 reais Vou levar esse aqui Não, eu vou levar esse aqui De 13 reais Vai que eu não gosto Desse trem Maminha Oi Seja que eu li mamaminha Até que não está caro as carnes, gente Vou aproveitar Vou pegar mais carne aqui Acho que está um valor bom Aqui está coxa sobre coxa Está 4,60 Estou vendo a carne aqui, gente 3,99 Mas não tem mais 3,99 Ah, essas aqui Nossa, aqui é 5 5,49 Está muito barato Gente, aqui está 2,99 O fígado O que é isso aqui? Sambiquira Nem sabia que vendia isso 3,99 Moela está 5,49 Coraçãozinho está 14 Olha Os que estão mais baratos já foram Coraçãozinho Copa sul Olha, está barato, gente 12 reais Eu vou levar um Onde vai esse aqui? Está mais barato ainda Deixa eu ver aqui as pizzas Ai, olha que delícia Está 10 reais Aqui na parte das bolachas Vou levar as bolachinhas Olha isso aqui, gente Que delícia Eu vou levar essa aqui Que é gostosa No mercado, gente Eu pego sempre do mais barato Sempre procuro pegar o mais barato E bom, né, gente Também não adianta levar Tão baratinho E não sei de qualidade Então Deixa eu ver aqui Gente, eu vi com a minha amiga Eu perdi uma amiga no mercado Eu não acho ela 45,00 Essa aqui Está valendo Tem essas dos ninhos 1,49 Mas eu já tenho Eu acho que esses aqui Também eu não vou levar Gente, porque eu tenho em casa Eu lembrei agora Que eu tenho esse aqui em casa Então eu não vou levar mais coisas Só para engordar os terneiros Mas a Dora gosta Dessas bolachinhas aqui Mas eu não vou levar Porque eu tenho salgado em casa Também, gente Não é porque está no atacado Tem que levar tudo, né Levar só o que precisa mesmo Eu vou pegar também, gente Esse sachê Vou pegar esse sachê aqui Que eu não posso deixar de ter em casa Uso bastante Então eu acho que as minhas compras É essa, gente Vou dar mais uma olhada Lá nas carnes Esse aqui, ó 2,99 Esse aqui está 2,79 Vou levar um para eles também Faz tempo que a gente não compra Deixa eu ver aqui Quanto que está Os bacon Olha, isso aqui é minhas compras Gente, eu tenho uma curiosidade Com isso aqui Uma curiosidade Olha, está 2,69 Vou aproveitar que eu estou aqui, gente E vou focar em pegar mais carne Carne é uma coisa que eu preciso bastante Que eu tenho pouco Então eu vou voltar aqui E pegar mais carne Essa carne, gente Só que eu não sei se ela é boa Está 3,99 Está barata? Mas eu não sei se ela é boa Tem umas que é muito processada Fica ruim quando tudo descongela Não sei se ela é Porque essas aqui eu não gosto Vou pegar o coraçãozinho E não tem mais, ó O coraçãozinho já foi tudo barato O de R$11,90 Aqui está barato, gente Esse sacão está R$18,90 Geralmente ele custa R$20,26 E é muito bom, né? 2 litros 2 quilos, ó Não sei se eu levo Acho que eu vou levar Porque lá em casa A gente usa bastante, ó Vou pagar mais caro Cada 1 quilo vai sair Então, gente Estou aqui na rua Esperando a minha amiga E que veio de carro E mais ou menos Vocês já viram O que eu comprei Foi o que eu peguei Durante as minhas compras Aí vocês já viram Tá bom, gente? Uma dica aí Vem atacado Então, gente Cheguei lá do mercado agora Vou mostrar pra vocês Gente, essas foram as compras Comprei bisnaguinha 2,79 Sucrilho Comprei esse aqui Não lembro o valor Essa pastinha Tava R$1,49 R$1,59 O creme de leite Comprei esse aqui, gente Que eu nunca compro Mas É muito Geralmente eu compro mortadela, gente Daí hoje eu resolvi Comprar uma coisinha melhor, né? Como das crianças estão comigo Comprei presunto Daí Paguei R$10 Esse aqui eu peguei R$14 Vem meio quilo Comprei pão de forma Pra gente tomar café Comprei esse salgadinho aqui Que é bem gostoso Comprei esse aqui Que tava na promoção Pra fazer mingau, ó Mingau Farinha de arroz Tava R$0,49 Esse doce de leite É R$1,99 Ele é bem bom, gente Não é ruim Super recomendo, tá? Ali no atacado Comprar R$1,99 Isso aqui Com esse aqui Já dá um recheio, gente Fazer uma torta de bolacha Uma coisinha Comprei esse aqui Também que tava barato Vocês viram aí R$2,49 Comprei esse orgulho Tava R$2,39 Comprei dois vinagre Por quê, gente? Porque eu gosto de botar na água Pra limpar a casa também Ele limpa melhor a casa Eu acho que o azulejo Esse aqui tava R$0,79, gente R$600,00 Comprei três Comprei esse aqui Só que esse aqui Tava R$5,00 Eu achei que ele tava R$3,99 Mas não, tá? Não montava Passou por R$5,00 Comprei esse aqui R$1,00 Comprei três Tratos de tomates E hoje eu comprei esses aqui Mas eu dou preferência Por fazer massa E coisas em casa, tá, gente? É só assim Pra uma coisa rápida mesmo Comprei esse coraçãozinho Deu R$952,00 Deu R$11,00 Eu achei super barato Só que eu fui buscar mais E não tinha mais, gente Eu tinha ido Dos últimos quatro que tinha Eu me arrependi Porque não peguei mais Porque a gente gosta bastante Comprei essa carne aqui Maminha É bananinha Nunca comi isso aqui, gente Vamos ver se eu vou gostar Eu paguei R$13,00 Comprei essa bandeja de ovos Que eu achei que tava barato Tava R$11,49 Deixa eu tirar esse aqui R$11,49 Eu achei que tava barato Porque nos outros mercados Tá R$17,00 E comprei quatro leites, gente Com R$116,00 Comprei tudo isso Tá? No atacado Então, muita economia Então é isso aí, gente Deixa muito like Nesse vídeo aí Recomendo ir no atacado, gente A dica é essa Vai no atacado Procura preço baixo Faz muita economia E o grosso eu já tenho Arroz, feijão, massa As coisas eu tenho em casa Então eu fui pra buscar As coisas mais superfluas Assim, pro café da manhã, né Porque agora as crianças Tão aqui mais direto comigo Então tem que ter um presunto Em queijo Pra fazer um café da manhã Legal, né Então é isso aí, gente Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder meus vídeos Me segue lá no Instagram, gente Pra conferir as dicas de bazar Lá nos meus stories Que eu tô sempre postando Posto lá também fotinhos Me segue lá Arroba Giz da Costa da Dica TikTok Arroba Giz da Costa da Dica Youtuber No TikTok, gente É mais brincadeira, tá? Não me leva então a ser No TikTok Porque lá é uma rede social Onde as pessoas fazem Pra se divertir Lá não é muito sério Assim, tá? Então de repente Vocês vão ver um vídeozinho meu Achar bobo Não, eu tô diferente Mas eu sou assim, tá? Não sou tão séria, tá bom? Gente Como tu parece E eu vou ficando por aqui Então Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau